. 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 E não tomou conhecimento do baiano Eu estava falando que a força do Olympus foi a mais 1x0 Baianinho para cima do baiano Eu estou empapando, deixa eu dizer o que ele Deixa eu ensinar o que ele Pelo amor de Deus, é maior que você responde no cil Até vir na série, mandei mensagem para todos os best-nupenses aí O pato e o a-boca lá do jogo E tal joga aí que bate 10 nos pau Essa é a luta força Mandei mensagem para todo mundo que enviou essa mensagem É, Mike Obrigado. 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 Obrigado, Rodrigo. Você pode participar dos ricos e fazer. Não é? Que Deus. Eu tô fazendo um grupo. Agora eu participo dos ricos. Ah, como é que são? Beleza, beleza, beleza... Nos favoreو vamos dar 40 mil de caras de cada. Vamos exigir o caro. R$ 11,00. R$ 20.000. R$ 20.000. R$ 20.000. R$ 40.000 na série R$ 20.000 de cada R$ 1.000.000 A gente já vai fazer o teste da caçada R$ 6.000.000 Bate too Bate-se embora mesmo. . 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 O que é isso? . 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 Fica um pouquinho aqui. Fica mais giradinho aqui, ó. Eu tô também tentando agarrar o jogo com essas casas aí. E fora, como mais que for tacar, vai atrapalhar um pouco também. Obrigado, hein. Desculpa aí. Muito rápido. O Eric, mas eu não tô na... Não sei lá. Tô gravando um jogo aqui com o... Não entendendo que tipo de... Que tipo de bug você tá falando aí? Explica aí pra eu corrigir aqui. Passei de olhar a foto que eu coloquei e não tenho ideia. Eu quero assistir o jogo, eu quero ficar vendo letra. Bola pendurada da Baianinha, pessoal. Um a um é o placar. Um a um é o placar. Um a um, cara. Juntos. Pois é, Douglas. Você tá gostando de chegar na live. Beleza, perdão, pagou. Acho que não vou mais atriz, tá bom? Que ideia disso aí que é diferente na live. Começa a agraçar com a voz dele. É, né. Capitão. É, né. Ah, o nome do canal. Ah, o que mais o nome do canal, você mais o tag-se-num? Vai em casa na TV, né? Tubo, ué? Tubo, sabe que tubo? Dá pra pegar o que colocou no clube de teste, né? Vai lá, pessoal. Vai fazer os lanchinhos aqui. Tupinha, tronada. Vai, Nil. Vai matando o bloco aqui. Esse que segurou o bolão. Conseguiu. Vem pela 13. Conseguiu se gravando como eu queria. Vai pro queiro. Ah, o nome do canal, Fábio? O nome da parte do lado. O nome da parte do lado. Porque eu toquei a letra pra minha esquerda, meu. No chat. Boa e pé e vento. Mais dois, pra cima. A gente vai desligar uma bola pra cima. Vai. Dois a um. Não vai, Nil. Ó, se vocês querem ver no chat, vocês vão ver que aparece ali. Aparece... A52. Põe. A52. A52. Põe. Palha. Ficheiro! Eu sei que você fecha mais, você fica na esquerda. Não, mas por quê? Eu estou com as pernas tão fechadas aqui que eu não estou conseguindo nem... Ficar... Aí melhorou. Obrigado. Nem ficar em pé. É um parrenismo. Mais uma chance, pessoal. Fazer três zangos, você não vai. A bala 10 e a enfilhada acabou errando a bala 10. A chance passou para o Michael agora. 2x2 o placar, pessoal. O Michael aproveitou bem a chance e empatou o jogo. 2x2 o placar, pessoal. O Michael aproveitou bem a chance e empatou o jogo. 2x2 o placar, pessoal. E aí, pessoal. E aí? Vamos lá. E aí, pessoal, vamos lá. Lindo telefone acertou Marinho Bola 14 colou Bola 8 Bola 8 colou, mas não Ele fez ver a bola Conseguiu matar a bola 8 Ah, o 12 colou 14 Ah, sobrou o corte pro Baiano Deu o bico A bola de corte do Baiano Só a defesa do Mike pra cima do Baiano Baiano faz o mesmo pra cima do Mike Olha, o corte do Mike treineu Na boca do meio, mas não caiu Não, era bola fácil Tem que ser a conta Mas ele vai ferver a bola, pessoal Eu fiz cima da bola, mas o Baiano tentou Foi meio longe da boca, mas o Mike vai ferver Sair daqui deu pra perceber que ele não ia cair Só caia marritando mesmo assim Não era fácil Ficou bem demais, só bola colada aqui embaixo A Condori cruadada Não é possível colar a bola Bela defesa do Mike Bela defesa do Mike Foi de cor do Mike Foi de cor do Mike Deu o bico de cor do Mike Não conseguiu colar a bola 14 Sobrou um piso Sobrou um piso pro Mike Passa na frente o Mike, faz 3x2 pra segundo Baiano É uma belice, uma bola matada por ele Obrigado. 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 Analisou ali. Dá uma olhadinha pra ver se a 6 preferiu defender o 2. Acabou deixando a bola do Isabel. A carninha não olha, mas... Também não vai dar. Tá bem cheio ali. No 6, no 4, tudo aberto agora. Deixou um tiro pro Mike. Tá atrapalhando aí, mano. Pra tirar esse daí tá difícil, vai. Bem menor. Bem menor. Bem menor. Descansa o peso. Descansa o peso. Descansa o peso. Descansa o peso. Lá tem tripe, aí não tem espaço. Você botar um tripe aqui, ninguém joga. Lá tem tripe, aí não tem espaço. Você botar um tripe aqui, ninguém joga. Oque você quer ver se a grande. Você botar um tripe, vai no 잠 frete aqui. Tem dimensão, você quer também né. Coito. Tácher esse, quem tá decretado. Vaicar tudo. O senhor voltei na bola bolsa Vai no meio A Marcos Luciano canta Resolveu O senhor voltou para amortecer, para parar a próxima boca Vamos ver a preparação do Mike O Mike não dá conta no Macarola 2 O Macarola 2 para pendurada Sobra para Barninho A oportunidade de empatar o jogo Não se perliza faz 3 a 3 O que é a sua palavra O que é o Gabriel? 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 Obrigado. Obrigado. Marca o Bayern. Consegue defender bem na bola 1 do Bayern. Conseguiu defender bem o Bayern. A bola acabou parando aberta. Vibra muito o Mike, pegou bem. Faz 4 atribas sem o Bayern. Vamos lá. O 7 parou de tiro. Aterrou no 7, Mike. Vamos lá. Não deu conta de ir. Porque não passou bem perto, né? Boa bola a sair do Bayern. Bela bola do Bayern. Um grande bolão, minha graxa linda. Vai atirar no 7. Vai atirar no 7. Foi a vez do bolão pendurar. Vai atirar no 7, Mike. Vai atirar no 7, Mike. Vai atirar no 7. É, o que é a vez do Brasil. É, o que é o Brasil? Vai atirar no 7, Mike. 4 a 3. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?